uma rainha, um carrasco, dois ouvidos, calma, olha pra mim carrasco, um carrasco, e 14 ou 15 participantes, vamos pegar aí eu mando, não é matemática, não é matemática, não é equação, é ou é 14 ou é 15, pode ser um ou pode ser outro, não é mesmo, então estamos aqui com mais um maravilhoso aí eu mando com meus maravilhosos participantes de hoje, certo participantes, que maravilha, não é mesmo, é assim, que tal a gente começar esse aí eu mando, eu já mando um desafio pra eles, ah já matam a galera aí, vai, tem outra gente, vamos matar a galera aqui logo, todos pegam suas pás, é o seguinte meus queridos, todos pegam suas pás, morre todo mundo aí, é o seguinte, é o seguinte pessoal, todos que estão com as pás na mão meus queridos, todos que estão com as mãos, eu quero que vocês cavem, e quem não achar o baú tá eliminado, vai, 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 opa, ninguém cavou, peraí, não, mas ele foi, eu mandei ele, ele foi, mas ele não tava, não, 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 João, 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 tá eliminado, eu intervenho pela vida dele, não, não tô nem, tá eliminado, mas uma pessoa foi eliminada de início galera, infelizmente, tá, porque assim, a rainha não mandou, ele foi, ele foi, ele foi em 70, e aí a rainha mandou, ele dá um passo pra frente, ele simplesmente deu um passo pra frente, tá, mas agora vocês realmente podem começar a cavar, tem baús aqui espalhados aqui pra vocês, tá, e quem não achar o baú, tá eliminado, a rainha mandou já de início, ok, então não contar de três, vocês têm que começar a cavar, é uma área pequena, tem muita gente e poucos baús, então, um, dois, três, vai galera, pessoal, o Jotinha mandou cavar, a rainha não mandou cavar, então o rei mandou vocês começarem a cavar agora, vai, 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 caramba, velho, pelo amor de Deus, João, vamos trocar a galera aqui, que eu vou começar a beitar eles, bora, bora, João, se trocar com eles, fica aí com eles aí agora, tá bom, é o seguinte, a rainha mandou vocês começarem a cavar agora, vai, 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 ninguém tá cavando, porque tem spawn portal aí, boa, pessoal, beitou todo mundo agora, oh, não, olha lá, galera, estão cavando, acharam um baú, João, já acharam um, quem achou ainda? Dino, já achou um diamante, outra pessoa também achou um diamante, eu vou cavar aqui pra eles, pra ajudar aqui, tô ajudando pra cavar, tô cavando pra ajudar aqui, tô cavando pra ajudar aqui, tô cavando pra ajudar aqui, foi nada que ele pegar, vai, quer te perguntar, mora, ok, ok, a gente continua, a gente continua aqui, eu sigo sem fim, galera, eu sigo sem fim aqui agora, é o seguinte, eu acho que acabou agora os baús, João, é porque tá com spawn protection, é, acabou com os baús, provavelmente acabou com os baús, então é o seguinte, pessoal, a rainha mandou aqueles que não tem diamante e costem na parede, por favor, aqueles que não tem? É, eu acho que eu vi o Deathly chegando perto da parede, então todos os outros tem diamantes, não é mesmo? Todos esses outros aqui tem diamantes, todo mundo tem diamantes, ó, o Deathly tem um diamante pra alguém, ó, olha lá, gente boa, olha lá, todo mundo aqui tem diamantes, esses dois últimos não tem diamantes, Davi e Treck, vocês não tem diamantes? O JB roubou sua pá, Treck, JV, você roubou a pá dele? O que é isso, o que é isso, o que é isso? Tá acusando com arrasco, coisa errada. Ah, vocês acusaram a pessoa errada, galera, é verdade, vocês acabaram de acusar a pessoa errada, não é mesmo? Menos um, menos dois, e sobrou, quantas pessoas aqui, sobrou bastante gente nesse aí que mandou aqui. Eu quero que todos que pegaram o diamante, por favor, quero que joguem o diamante aqui, vamos lá. Dino, eu vi, o JB jogou bola de neve na rainha, Dino! Não é funcionário. Tá bom, então é o seguinte, eu quero que todos que pegaram o diamante, por favor, entregue eles pro Jotinha, o Jotinha encosta na parede lá e espera você receber. Ninguém vai dar diamante pro Jotinha? Vou matar só porque não der também, tô zoando, tô zoando. Ah, ok, a rainha mandou todos darem diamante pro Jotinha, por favor, vamos lá, todos dão diamante pro Jotinha. Tá todo mundo dando diamante pra você, Jô? Não, não tô recebendo ninguém aqui não. Ixi, é verdade, ele não tá recebendo diamante, galera, tem que eliminar todo mundo. Acho que eu vou matar todo mundo. Ah, eu vou ter que eliminar, eu vou ter que eliminar porque ninguém tá conseguindo dar o diamante pro Jotinha, eu vou ter que eliminar, hein? Eu vou ter que matar, hein? Quem não der o diamante pro Jotinha vai ter que morrer. Bora, galera, eu errou um aqui, hein? A rainha mandou dar o diamante pro Jotinha, quem não deu? Quem não deu? Ok, o Def não deu, o M-Cat não deu, o Amora também não deu, o Daniel não deu. Ih, João, tá todo mundo te dando. Quer dizer, na verdade, eu não recebi nem um diamante pro Jotinha, na real aqui. Ninguém tem diamante, mas vai matar todo mundo. O jeito é matar todo mundo, não é? Me roubaram, a galera tá dizendo que tá sendo roubada aqui, não, não, continua pra próxima fase, vai, senão a galera vai morrer. A galera vai morrer, não sei o que tá, tem quantas pessoas vivas aqui? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pessoas vivas, é o mesmo jeito. Olá, meus graus e grandes, maravilhosos, participantes, vocês já ouviram falar do Corrida da Morte de Monquístico? Não, pois agora vocês estão ouvindo falar. Não existe. É, é o seguinte, cala a boca. Não existe. Vocês vão ter que passar por desafios, galera, e passar por desafios. Se vocês não passarem, vocês estarão mortos, porque eu matarei vocês, ok? Ou seja, eu vou ter simplesmente maldades no coração. Então, por favor, agora, vão! Eita, meu Deus, peraí, 1, 2, 3. Opa, 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 opa. Christian e RP, que que é isso? Mas o que que é isso? Mamma mia! Mamma mia, que que é isso, Christian? Que que é isso, RP? Por favor, se joguem na lava. Vamos aproveitar aqui a oportunidade que tem uma lava aqui, vamos jogar nela. Que tal? Ah, tem um negócio que tem que posso resolver isso aqui. Qual o negócio? Pode resolver isso. O cara é imortal, pode matar ele no texto. O cara é imortal, acabei de descobrir aqui. Que 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 você está fazendo? Tá furevoso ele, não é mesmo? O outro invadiu o mapa aqui, porque isso que é isso? Que é isso, RP? É RP? Não, ele tá, ele destruiu o mapa, ele tá destruindo o mapa, velho, que ele põe tudo. RP, underline, já era RP, você destruiu o mapa, valeu, tchau. Você destruiu o mapa, hein? Ô, meu cara, assim não dá, hein? Você destruiu o mapa. Vamos lá, o Cristian merece a segunda chance, porque o RP fez merda, então o Cristian merece a segunda chance. Cadê o Cristian? Cristian! O Cristian teve a segunda chance, porque o RP simplesmente destruiu o mapa inteiro, não é? Sem clicando em todos os botões. Parabéns, MP, acabou com tudo aqui. Então a gente vai ver com o próximo desafio com menos um, né? Temos sete grandes participantes. A Amanda está pronta, Jay, para esse desafio? Está pronta. Ok, então vamos nessa. Meus grandes participantes do AIA mandou! Eu gostaria de pedir para todos, por favor, encostem no feno ali, para eu poder começar esse desafio. Ninguém me obedece. Ninguém me obedece, ninguém encosta a merda do feno. Muito bem, muito bem, ok. A AIA mandou todo mundo encostar no feno. Ok, tem um feno ali também, eu não sabia que tinha, eu pensei que só tinha. Bom, grandes participantes, vocês podem ver que aqui tem vários animais, certo? Vários. Eu quero que cada um de vocês, por favor, escolha o animal e vá para a frente dele. Cristian, duas vezes, no mesmo motivo. Cristian! No mesmo motivo, duas vezes, Cristian! Pelo amor de Deus, Cristian! Meu Deus do céu, Cristiano! Meu Deus! Assim, isso, deixa ele se afogar aí. Fica aí, Cristian, não sai daí. Fica aí, tá bom? Bom, para o que sobraram, por favor. A AIA mandou você escolher o animal e ir para a frente dele, menos o Cristian. O Cristian vai morrer afogado ali em qualquer momento. Bom, cada um escolheu o seu animal, não é mesmo? Você pode ver que cada um tem o seu animal. O Cristian morreu, o Cristian caiu na mesma coisa duas vezes. Fiquei com o dó do Cristian, o Cristian tentou. Ele tentou viver! O Cristian tentou, galera. O que importa é que ele tentou? Não é mesmo? Então, é o seguinte, para aqueles que sobraram, eu quero dar um presente para vocês. Eu quero dar um presente. Temos seis participantes, né? Porque o Cristian morreu. Estou feliz. É o seguinte, cada um aqui vai ter uma espada. Vamos dar uma espada para cada um. Para cada um. Para cada um. Para você ter IP. Tomar um... Não, mas não. Deixa eu falar. Deve também tomar um. Pronto. Daniel, faltou do Daniel. Ok, a Amanda está eliminada. A Amanda foi completamente, incondicionalmente eliminada. Vocês viram, não foi, galera? Vocês viram, não foi? Foi eliminada porque o Jesus matou o cavalo. Não fui eu, não. Foi o Death. Tchau, João. Tinha que eliminar o Death ainda. Você tentou eliminar o Death ainda. Você tentou eliminar o Death, João. Deixa de maldade, João. Você tentou eliminar o seu namorado. Você tem noção do seu namorado do maior jogo do YouTube? Você tem noção que ela podia ganhar um milhão? Ela vai te matar, ela vai te matar. Ok, todos têm uma espada, certo? Ô, Daniel, você quer uma espada? Não, vou te dar uma espada. Calma, eu vou te dar uma espada para ele. Meus caros participantes, podem ver que todos vocês estão na frente do animal. Não é certo? É certo isso, não é certo? Ok, eu quero pedir para vocês que aqueles que não têm uma vaca, por favor, matem o seu animal. Ele matou, ok? Ninguém conseguiu matar. Ok, tá bom, tá bom, tá bom. Ok, eu quero que a vaca mate... Caraca, a vaca, mano. Meu Deus, eu sabia que ela tinha uma vaca com o animal. É o seguinte. Aquele que tem um porco, por favor, mate o porco. Ok? A E mandou o quê? Tem uma lema, mate a lema. Olha aí, aí foi. Gostei. Ok. A E mandou aquele que tem uma vaca, não mate a vaca. Ok, ok. É o seguinte. A rainha mandou. Matam o porco. Ninguém vai matar o porco. Meu Deus, que delay é esse, velho? Ele não matou. Galera, é o seguinte. Quem demorar mais de quatro segundos para matar... Mais de três segundos para matar o animal, tá eliminado agora. Ok? Acabou. A rainha mandou. Então vamos fazer uma brincadeira ali com o cachorro dele. Ok. Não mata o cachorro dele. O Def é um gênio. Meu Deus, o Def é um gênio. Meu Deus do céu. João, você entendeu o que aconteceu? Não mata o cachorro dele. E o Def entendeu. E todos os outros não. Ok. Então, Def, você foi imune nessa prova. Você está imune. Vou dar o chapéu de imune para ele. Chapéu de imune para o Def, porque ele mereceu. Ok? Então vocês quatro vão para o desafio, enquanto o Def fica por aqui. Porque ele foi um gênio. Só esses quatro? Ok. Então é o seguinte. Esses quatro. Cada um, por favor, fica em cima de um bloco preto. Ninguém foi, hein? Ninguém foi! Aí eu mandou vocês irem para cima de um bloco preto. Cada um em um. Pelo amor de Deus. Que palhaça dessa? Ô, ô, ô. Que isso? Que isso? A Amora está em câmara lenta. Não sabe se vai. Vai, Amora. Vocês ficam em cima de um bloco preto aí? Bom, é o seguinte. Cada um de vocês terá blocos de cores diferentes. E quando eu mandar, eu quero que vocês coloquem esses blocos no chão. Ok? Vocês terão que eu botar os blocos no chão, sim. Que demorar mais de três segundos, está eliminado. Ok. Então vamos fazer um teste. Por favor, coloque um bloco magenta no chão. Botou. Perdeu. Luíza! Loiana! Loiana, meu Deus! A Amanda voltou, mano. A Amanda voltou. Loiana, mas ela foi eliminada. Loiana, pelo amor de Deus. Loiana. Loiana, João. O que eu faço com a Loiana, João? Não, não, não. Ixi, foi embora. Tem que ir embora. Tem até um desafio para ela. Qual desafio você tem para ela? É, carteiro. Mas você tem que gravitar um ídolo. Não tem a noção disso. Ela tem 15 minutos para gravitar um ídolo. Valendo. Nossa! Espera! Ó, ó. Espera, espera, espera. Loiana, tira a mão da gravite de tempo. Loiana, Loiana. Calma aí. Por que? Você estava contando já. Estava contando já? Então vai-te embora, Loiana. Está contando agora. Está tarde de tudo. Vai-te embora, vai-te-bora. 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 Vai, Loiana. Vai, Loiana. Cadê, Laiana? Cadê? Cadê, Laiana? Cadê? Morreu. Tá na mão. Parabéns, Laiana. Você conseguiu, Dess. Volte pro seu bloco preso. Bom, pessoal, voltamos ao desafio das cores. Olha que maravilha. Vamos continuar nesse desafio. Bom, o Daniel voltou. Ele tinha caído. Ele tinha caído. Daniel voltou, meu irmão. Ele tinha caído. Daniel voltou. Como é que pode uma coisa dessa? Ok, eu vou dar TP para todos num desafio diferente. Estão todos aqui comigo. Não estão? Todos aqui? Vou dar um barracli e arrobar. Porque agora o Death não está imune. Certo, Death? Death não está imune. Acabou a imunidade do Death. Por isso que nós vamos para outro desafio, não para esse. Espera aí. Tipo, a ideia é melhor. Manda aí. A ideia é melhor é o seguinte, João. Tem seis pessoas? Tem. Seis pessoas, não é mesmo? Perfeito. Estamos em um próximo desafio, pessoal. Arranho, mandou vocês encostarem na parede do lado de lá, por favor. Arranho, mandou. Por que a F-Catch não está indo? Vambora. Daniel, eu tenho a Gonçalo. Você me deu um pouco para poder puxar você. Porque ele não está ouvindo, não está ouvindo. Ah, então o Daniel está... Bom, Daniel, arranho, mandou vocês encostarem na parede ali. Daniel, vambora, vambora. É o seguinte, meus caros competidores. Eu daria a vocês cerca de 20 segundos. 20 segundos é o meu tempo, João? É, 15 segundos. 15 segundos, galera. Nós temos seis competidores e seis cápsulas. Vocês podem sair vivos dessa. A gente tem vários barris e algum desses barris tem a alavanca. Aquele que achar a alavanca deve correr para o lado de lá. Colocar a alavanca no ouro, entrar na cápsula e se salvar. Vocês terão 15 segundos para achar a alavanca. Você faz isso comigo e não conhece o quê? Vocês terão que fazer isso, pessoal. E aquele que não conseguir, está morto. Mas tem espaço para todo mundo. Vocês terão 15 segundos e estão prontos? 1, 2, 3 e... Aí, mandou ir! Vai, 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 vai! Olha só, 3 segundos, 12 segundos, 11 segundos. Calma, tá muito rápido, tá muito rápido. Meu Deus, 9, 7, 6, 5... Achei, ok, alguém achou, alguém achou. Defe, achou, Loiana achou. Vai 10. 2, 1. Não, vai 10, 9. Acabou o tempo, galera. Acabou o tempo, galera. Parou, 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 parou. Amcate parou, parou, parou. Amora, parou. Amcate também parou. Amora, Amcate, beleza? Então, o que nós temos aqui... Não, parou. Parou, parou. Aí, mandou parar. Nós temos aqui... Dino morreu. Dino conseguiu... Ele tá com a alavanca. Então, vem cá. Ele achou a alavanca no último segundo. Eita, que é isso, velho? Pelo amor de Deus. Tchau, Dino. Dino, o que aconteceu? Deu um buraco aqui. De nada, ele desapareceu. Então, nós ficamos apenas com... 3 pessoas. De 6, sobraram 3, porque as duas últimas não acharam que isso. Tá matando ela, já não. Já tô levando. Deixa eu nem conversar com a Amora e com a Capicapete. Sem diálogo, meu parceiro. Ok. Foi o João que falou sem diálogo, certo, pessoal? Então, aqueles que estão presos na cápsula, por favor, saiam. Daniel. Daniel, Daniel. Daniel, Daniel. Daniel, Daniel. Daniel, Daniel. Daniel, Daniel, Daniel. Daniel. Aí, desculpa, né? Daniel, você não caiu. Daniel, eu ouvi você. A câmera lenta, né, Daniel? Eu estava do seu lado, Daniel. Eu estava travada, Daniel. Daniel, olha aí, caiu. Eu não estou travada. Qual o próximo desafio? Qual que é o próximo? Eu tenho o Daniel aqui, Jack. Qual o Daniel? Daniel, Daniel. Daniel, infelizmente, Daniel. Hoje não é o seu dia, Daniel. Só que você não percebeu que é por... Foi triste, galera. Mas sobrou os dois últimos. Por favor, vocês gostariam de sair da capa? Por gentileza, eu não vou para a casa. Daniel, a ideia, por favor, saia. O meu tem um desafio aqui para ele, que não. Ai, mandou vocês saírem. Não, João, eu tenho um último. Eu tenho um último da hora. Não, mas o meu é mais da hora. O meu é mortal, entendeu? É igual o Death, entendeu? Ai, ai, Loiana e Death. Eu gosto tanto de vocês. Mas apenas onde vocês podem ganhar o Rainha Mandor? Porque nem todos podem ganhar o Rainha Mandor, ok? Só apenas um. Ou é o Death ou é a Loiana. Eu desejo para vocês toda a sorte do mundo. Que o mundo pode dar, tá? Eu desejo para vocês toda a sorte. Porque hoje vocês vão para o labirinto de lava. Olha esse labirinto de lava perverso, galera. Vocês terão que passar por esse labirinto de lava, chegar até o final, pegar o item que está escondido em uma chuca e laranja. E o primeiro que trazer o item de volta é o ganhador. Tem dois itens, tá? Para dar chance para vocês. Tem um em cada lugar, ok? Vocês terão que passar por esse labirinto, pegar o item e trazer de volta sem morrer. Porque quem morrer está fora do jogo, gente. Ou seja, Jimmy, você gostaria de dar essa honra? E onde? Vou voltar? Não, sem honra. Ah, tá. 3, 2, 1 e vai. Ninguém cai nesse negócio mais. Tá bom. Aí eu mando vocês irem. Vai, 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 vai. Ok, cada um foi para um lado. Talvez eles tenham a chance de vencer aqui. O Def está indo correndo. Eu não sei como é que ele não está com medo de morrer para a lava. Inclusive, eu fiquei preso na lava aqui. Ah, a lava não mata. Olha só que da hora. A lava não mata? Ela não bateu aqui na lava. Ela está levando dano, bichinha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Def está chegando no final. O Def está chegando no final, João. Será que o Def ganhará, João? Será que é o Def que vai ganhar assim e ele mandou? Ou será que é a Loiana? Cadê a Loiana, João? Cadê a Loiana? João, cadê a Loiana? João? Loiana morreu. O Def morreu também agora. Meu Deus do céu. Vocês com vergonha, né? Não, mas na ódio aqui quem ganharia é o Def. Os dois morreram, velho. Os dois morreram. Menos voltaram. Os caras não chegaram no final. Menos voltaram. É verdade. Não chegaram nem no final, velho. Imagina voltar aqui. Estou triste. Vocês não foram capaz de... Será que eu não teve nenhum ganhador? Vocês não foram capaz de ganhar esse desafio, galera. Pelo amor de Deus. Será que eu dou uma segunda chance? Vou dar uma segunda chance para eles, João? Vai, velho. Vou dar uma segunda chance para eles. Bom, vamos dar uma segunda chance para eles. Se eles morrerem, palavras estão eliminadas, ok? Então vocês têm que... Calma. A única coisa que vocês precisam para ganhar isso aqui, com calma. Porque se um for apressado e morrer, o outro vence, ok? Então, a Emanou. Vai! Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vai, 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 vai. Quem trouxeram o item de volta para mim, primeiro vence. Olha, eles estão indo devagar agora, hein, João? Eu acho que agora dessa vez vai, hein? Meu Deus. Ou não, né? O Sato já está morrendo já. Olha a Loena já. Olha a Loena já. Olha a Loena já está morrendo ali. Olha a Loena já está morrendo. O Deve está indo muito devagar. Está indo quase em câmera lenta para ele não morrer. A Loena já tomando banho de lava. Tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Está vendo, Loena? A pressa é inimiga da perfeição, Loena. Pelo amor de Deus, Loena. O Deve. O Deve está... O Deve achou o item. Agora o Deve tem que trazer de volta. Deve está... Vai, Deve. Traga de volta, Deve. Vai. Ok, Loena. Cadê a Loena? Ganhou ou ganhou nada. Você tem que voltar. Ganhou ou não, Loena. Você tem que voltar quando ela está. Vai ter que pegar e voltar. E agora o melhor é que você não tem competição que o Deve morreu. Meu, achei que o Deve ia ganhar, velho. Ele morreu. Eu não acredito que ele morreu para lava, João. Ele estava na real, afinal, ele ia ganhar o jogo. Meu Deus do céu. Vai, Loena. Vai, Loena. Porque assim, se ela perder, João, se ela perder, ainda tem chance para o Deve ganhar. Então, assim, a gente tem que fazer seis juntos, entendeu? Perdão, Deve. Tem que fazer seis juntos aí, não é mesmo? Vamos matar ela aqui. Vamos embora. Vamos embora. Tem que dar chance aqui. Olha a Loena. Olha a Loena. Meu Deus do céu, ela está no final. Meu Deus do céu, ela está no finalzinho. Ela vai morrer no finalzinho. Ela ganhou. Meu Deus. Loena. Por favor, dê a Nedece Tapa Jotinha. Olha aí. Não tem verdade, não tem verdade. Eu tenho verdade que ela ia morrer, velho. Pelo amor de Deus, eu tenho medo que ele ia perder agora. Ela está esperta. Mas a Loena mereceu, velho. Ela foi o Mbeto, o Deve também. Porque ele foi muito bom, velho. Que tristeza que ele morreu. Eu jurava que ele ia ganhar. Se eu tivesse ficado um pouquinho nervoso, velho. Mas, galera, a Loena venceu. Ela merece a coroa de hoje. Vamos dar a coroa do Rainha Mandou para ela. Pegue sua coroa, Loena. Use sua coroa. Isso, Loena. Você mereceu. Vamos dar oinho para o Loena. Parabéns, Loena. Você ganhou hoje. O grande Rainha Mandou. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que todos que participaram tenham gostado. Eu quero agradecer a todo mundo que participou. Todos os participantes. Muita gente que participou do Rainha Mandou. Eu quero agradecer a todos vocês. O pessoal está todo sofrido aqui no lobby. Galera, vocês estão sofrendo aqui. Olha o Negri está do Deve aqui, Deve. O pedido não dá lá. O pedido, o pedido. Ela quer um pedido. A Loena quer um pedido. Galera, já volto aqui. Já volto, tá? Muito obrigada vocês aí. O dia não foi triste. Loena quer um pedido dela. Eu te concedo um desejo. Ela está usando a coroa. Vai, Loena. Use. Menos dinheiro. O dinheiro não está valendo, não. O dinheiro não está valendo aqui, não. Em vez do nome de ser Rainha Mandou, bota como Dragão Mandou. Não, o vídeo acabou por aqui. Olha aí. O vídeo acabou por aqui. Eu espero que tenham gostado desse vídeo de hoje, tá? Tenham gostado, deixe o seu like aí embaixo, que é muito importante para o canal. Tá bom? Muito obrigada a todos que assistiram. Muito obrigada a todos os participantes. A todo mundo que participou, porque foi muito fenomenal. Foi muito legal ter vocês aqui. Foi o grande Rainha Mandou. Muito, muito obrigada. Deixe seu like aí embaixo se você gostou, se a Rainha Mandou. Para ter mais Rainha Mandou aqui embaixo. Quanto mais like, vocês dão mais vontade de trazer a Rainha Mandou aqui para o canal. Parabéns à Loena que venceu. Muito obrigada, Jotinha. O canal dele está aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchauzão!